Olá, raposinhas! Aqui quem fala é a Duda, esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva! Bom, gente, hoje eu estou aqui no Eduda pra falar pra vocês como que vai funcionar o meu canal esse ano. Esse ano vai ser um ano de muitas mudanças, muitas mesmas, e eu espero que vocês estejam preparados para isso. Por quê? Eu quero dizer que esse ano o canal vai ser dividido. Isso mesmo. Eu cansei de fazer quadro aqui nesse canal e eu decidi fazer o quê? De vez eu ficar fazendo quadros, eu vou fazer canais novos. Então, se caso você gosta de Culinerds, que é o meu quadro de receitas aqui do canal, quero que vocês saibam que aqui nesse canal, o Eduda, ele não vai ter mais receitas. Eu vou abrir um canal novo que vai se chamar Culinerds e lá eu vou postar todas as receitas. E como isso vai funcionar, né? Eu vou fazer um vídeo lá de abertura, que eu vou gravar ainda hoje, e postar. E lá no Culinerds vai ter vídeos de quarta e sexta. Porém, eu quero colocar os vídeos que eu já gravei. Então, eu vou postar, por enquanto, né, toda quarta e sexta, os vídeos que já tinham aqui nesse canal. Então, se caso você quiser relembrar as receitas e tudo mais, aqui na descrição tem o link para o novo canal do Culinerds. Ok? Primeiro recado dado. Segundo recado. Pra galera do Sobre Livros. Isso mesmo. Vocês sabem, eu falei num vídeo anterior que eu escrevi um livro. Meu livro tá publicado lá na Amazon. É só você ir lá, escrever Planetary Academy e ler o meu livro. Ele tá super legal, é super divertido. Eu vou gravar um vídeo ainda pra esse canal, apesar de não ser mais sobre livros, né? Mas eu ainda vou falar sobre o meu livro, porque afinal é meu, foi uma realização minha. E esse canal aqui, o Eduda, vai ficar pra isso. Então, o que que vai acontecer? O Sobre Livros vai ter um novo canal, que vai se chamar Sobre Livros da Eduda. E lá eu vou postar todos os vídeos que eu tenho aqui nesse canal sobre livros. Resenha de livros, book tag, tudo que eu já tinha gravado aqui nesse canal, eu vou postar lá no outro e continuar postando os vídeos. E vai se chamar Sobre Livros da Eduda e eu vou postar lá toda terça e quinta. Ok? Ok? Recado dado, acho que dá pra entender, né? E eu vou postar também, por enquanto, os vídeos que eu tinha gravado nesse canal de Sobre Livros, lá no canal novo. Terceiro e último fato aqui que eu vou explicar sobre o canal. Gameplays. Todo mundo aqui, a maioria que tá seguindo meu canal ainda, fica me pedindo jogos. E um foco desse canal, o Eduda, ele não é de jogos, gente. Então, o que que eu resolvi fazer? Eu vou abrir um outro canal também chamado Eduda Gamer e lá eu vou postar todos os meus jogos gameplay, dos jogos que eu já joguei e os que eu vou jogar. Eu quero jogar muitos jogos, jogos esse ano ainda, mas eu preciso comprá-los. Então, apesar daqui dos Estados Unidos os jogos serem um pouco mais barato do que no Brasil, ainda não é tão acessível. Então, fiquem tranquilos, eu tô vendo aí nos comentários, tipo, do meu vlogmas, do meu Sobre Livros, né? Vídeos assim, vocês comentando sobre game. E isso tava começando a me irritar um pouco e eu reparei que realmente não dava mais pra eu deixar o meu canal entulhado de assuntos misturados e aí não ter um foco principal. Então, é isso. Lá no Eduda Gamer eu vou postar o quê? Vou postar todas as gameplays de jogos que eu já gravei, que é Until Dawn, Melfe Madden, The Tribe Becoming Human. Esses jogos aí que eu já joguei e eu vou postar lá todos os dias. Então, até eu zerar a gameplay, né? Já gravada, eu vou postar todos os dias e quando sair jogo novo, né? Gameplay nova, no caso que eu vou gravar esse ano, eu também vou fazer isso. Eu vou postar todos os dias, então por isso que vai ser vídeo todos os dias lá. E quando que isso vai começar? Vai começar a partir de hoje, segunda-feira. Isso mesmo. Então, aqui no canal não vai ter mais esses assuntos que eu falei pra vocês. E nos respectivos canais tem um vídeo, eu falando sobre a mudança. Então, se você entrar no canal do Culinerds, você vai ver lá um vídeo de, tipo, o primeiro vídeo aqui do canal, eu explicando como vai acontecer aquele canal. Se você entrar no Sobre Livros da Eduda também. E se você entrar no Eduda Gamer, também vai ter um vídeo de apresentação. Eu explicando que primeiro eu vou postar os vídeos já gravados, porque, por exemplo, do Culinerds, eu tenho um vídeo gravado de 2018. E eu não vou repetir a receita que eu fiz lá em 2018, sendo que eu já tenho um vídeo gravado, entendeu? Então, eu vou repostar ela. E a mesma coisa sobre o... do canal do Sobre Livros. Eu tenho um vídeo gravado lá no Brasil de Sobre Livros, assim, então, tipo, eu não vou regravar esse vídeo, sabe? Eu vou repostar lá no canal. E gameplay é a mesma coisa. Eu não vou jogar de novo os jogos, porque eu já sei o que acontece e aí eu acho que tira a graça. Então, eu vou postar as gameplays que já foram gravadas aqui nesse canal, nos canais novos. E esse canal, o Eduda, vai ficar do quê? Vai ficar de vlog, né? Eu não sei se eu vou deixar o nome dele Eduda. Por enquanto vai ficar Eduda, mas eu vou deixar ele de vlogs. E vlogs do quê? Vlogs da minha vida em Nova York, que nem eu fiz o do Redstone, entendeu? O vlog do Redstone, que é da Broadway lá em Nova York. Tem o vlog, mas vai continuar aqui. Veda vai continuar aqui também. O que mais? Meu dia a dia aqui nos Estados Unidos, alguma coisa diferente que eu fazia. Os restaurantes que eu for ir. Ah, mas restaurante é de receita. Não, restaurante é eu indo lá, experimentando, filmando o local pra vocês e tudo mais. Então, vai ficar nesse canal no Eduda, né? No canal principal. E outra dúvida que pode surgir de vocês é... Ai, Eduarda, você tem vídeo de culinária no Veda, por exemplo? Não faz mal, eu vou postar o vídeo lá gravado do Veda no canal do Culinerts. E aqui vai continuar o vídeo no canal, porque faz parte do Veda. Então, vai continuar aqui no canal principal. Eu não vou excluir daqui. Agora, os outros vídeos serão todos excluídos daqui desse canal, porque vai ter lá no outro. A não ser que eles estejam em Veda ou Vlogmas. Aí não dá pra excluir. Aí vocês vão falar, Eduarda, mas tem o Veda que você fez, Veda Gamer. O Veda Gamer não vai estar mais neste canal. Ele vai estar lá no canal de games agora, que é o Edu da Gamer. Então, é isso, gente. Esse é assim que vai funcionar o meu canal. Eu vou separar ele, porque realmente eu não tô conseguindo deixar ele organizado do jeito que eu gosto. E eu gosto das coisas bem organizadinhas, pra eu não me perder. Eu tô começando a me perder e tem muitos assuntos acontecendo, muita coisa. E tem o meu livro e aí, ai meu Deus, agora eu tô escrevendo já o outro livro. E eu já tenho mais... Esse ano vai ser três lançamentos, né? Um já foi, já tem mais dois. Então, eu tenho que escrever esses dois livros. E ano que vem já tem mais um lançamento de livro. E agora eu tô focada aí nos livros. Então, por isso que eu vou abrir um canal só de livros. Mas eu vou falar ainda um pouquinho aqui do meu livro novo pra vocês. E é isso. Esse vai ser meu canal a partir de agora. Eu convido muito vocês a se inscreverem nos novos canais. Se você gosta de culinária, se inscreve lá. Se você gosta de vídeos sobre livros, se inscreve lá no canal sobre livros. E se você gosta de gameplay, se inscreve lá no canal de Gamer, Edu da Gamer. Que agora vai ficar tudo separadinho, tudo organizadinho. E esse canal vai ficar de vlog. Então, se você quer ver minha vida aqui nos Estados Unidos, as lojas, Nova York, Broadway, restaurantes, sorveterias. Essas coisas. Continua inscrito aqui nesse canal. Ou se inscreve logo nos quatro. E é isso. Vai lá apoiar. E é isso. Eu espero que agora fique mais organizado. Os comentários, tudo bonitinho. E eu espero muito que vocês gostem de todos os conteúdos que eu tenho planejado para vocês. Eu vou ficando por aqui. E eu vejo vocês algum dia. Aqui, né? Não tenho dia para postar neste canal. Então, algum dia no próximo vídeo. Beijinhos. E até. E aí E aí E aí E aí E aí E aí